Fazes filmes? Não há não. Não temos guarda nem aquele momento de ficar calados, né? Agora tens de pôr buzinha aqui, depois cheios do principal. Não podemos dizer aquelas cenas. Opa, vocês! Não, não vou falar mal de ninguém. Não, não vou falar mal de ninguém. Não, não vou parar de parar. Não, não vou parar de parar de ficar. Obrigado. 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 Estou cá. 1.300 euros. É um preço... É que são investimentos mesmo. Quando viajas no... Olha, olha, olha. Aqueles senhores que vêm ali, felizes e contentes da vida. É, e os t-shirts... Epá, tu vês... Até vejo o nome do barco. É incrível. Eu já lá vou... Isso é que é bom também. Tch sé hàng.. Tch sé hàng... Você vai lá pelo barco. Fpreso... Tch sé hàng... Tch sé hàng... Tch sé hàng... Lepinho do barco. Lepinho do barco. Tch sé hàng... Lepinho do barco. Obrigado.